Presidente, os eleitores, Correio do Jornal, os seus, sempre comentam, o senhor utiliza um sinal característico com os dedos quando o senhor cumprimenta. Seria alguma alusão ao integralismo do Plínio Salgado? Nada a ver, né? Qual é o sinal? Eu gostaria que o senhor repetisse aí no vídeo. Essa saudação o senhor faz diretamente. Você sabe que nós temos, eu sou católico, né? Professo a minha fé. E quando estive em Roma, na primeira vez, isso muito tempo atrás, 20 e tantos anos atrás, me interneceu muito, né? O Papa João G3, na época, né? Quando, fazendo o sinal da cruz, eu falei, isso aqui é uma bênção. Então, eu como político, eu quero abençoar os eleitores. E também a juventude que precisa tanto de bênção, né? Eu acho que isso tudo pegou, é um guímico, né? É um guímico, é publicidade. É um sinal de bênção, vem de cima.